Tem recurso novo no Instagram e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês Abra aqui o Instagram, vou do meu lado esquerdo superior Pra fazer o Stories, eu vou pegar uma imagem aqui Vou usar essa imagem aqui do Google, posiciona mais ou menos aqui assim Vou clicar aqui nessa parte e aparece aqui ó Sua vez modelos, tanto aqui em cima como aqui embaixo Qualquer lugar eu posso clicar, ele vai aparecer dessa maneira Vou aumentar aqui um pouquinho só pra que você possa visualizar E aqui ele me dá uma opção Adicione textos, GIFs ou imagens primeiro Eu vou adicionar aqui um texto Só que essa imagem aqui eu vou colocar aqui em cima, tá vendo? Aqui do lado Eu vou vir aqui na letra A e vou adicionar um texto Vou concluir, vou pegar essa imagem aqui, eu vou colocá-la aqui mais ou menos E agora aqui nessa parte novamente eu vou adicionar um GIF Vou clicar aqui em GIF e vou por aqui, por aqui assim, por aqui assim também Show de bola! Agora preste atenção Do lado esquerdo superior tem um alfinete Vou clicar sobre ele Pra fixar Eu vou escolher as imagens, no caso o GIF E vou escolher também o texto A partir desse momento, quando eu avançar As pessoas que usarem esse modelo Elas não vão conseguir remover isso aqui, tá? E elas só podem acrescentar alguma coisa a mais Então vou do lado direito superior, avançar Ele ainda me dá a possibilidade de eu poder mudar alguma coisa aqui No meu caso, tá tudo ok, tá? Tá ok, eu vou agora com seus stories Compartilhando o modelo Qualquer pessoa pode usar este modelo no próprio stories Incluindo as fotos que você fixou Bem, espero que tenha te ajudado Tem dúvidas sobre algo Use o campo de comentário do vídeo Pra tirar sua dúvida Tchau Tchau